Oi gente, hoje eu vou fazer um vídeo de três cores. Desafio das três cores, né Naná? Nós estamos aqui com o nosso convidado especial. Oi gente. A Enna. Tudo bem na bola? Tudo bem. Nós chamamos ela, o nome dela é Naná, né? Nós chamamos ela pelo nome de Naná, carinhoso. Então, o que nós vamos fazer hoje, Naná? Hoje a gente vai fazer o desafio das três cores. E o que nós vamos fazer hoje, Aninha? Vamos fazer o desafio das três cores. E o que nós temos aqui para fazer esse desafio? Temos tinta guache, um pincel... Mas, gente, essa tinta guache é tão colorida. É muito colorida, tem todas as cores. Tem rosa, tem verde, tem amarelo, tem o que mais, Naná? Azul, rosa. O que mais, filha? Cor de pele. Cor de pele. Oh, meu Deus. Cor de pele, roxo, purple, preto, black, né? Então, vamos lá. O que nós vamos pintar? O desafio hoje vai ser com a galinha pintadinha para a criançada se divertir. Então, a Naná e a Aninha vão ter que pintar com três cores a galinha pintadinha. E depois da galinha pintadinha, o Lucas Neto, né, Naná? Né, Aninha? As crianças vão gostar? É claro que vão. Eles vão pintar aqui o desenho do Lucas Neto. A criança vai gostar? A criança vai se divertir, pois aqui nós trazemos muita diversão, criatividade e o que, Naná? Atenção. E o que, Aninha? Imagem. Inação. Então, use a sua imaginação, viu, Naná? Use a sua imaginação, viu, Aninha? Para vocês colorirem com apenas três cores. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro vai ser a galinha pintadinha. Mas, antes de tudo, eu vou dar um aqui para a Naná. Vou dar esse pincel para você, Naná. E um para mim. Lógico, para a Aninha. Um pincel para a Naná e um pincel para a Aninha. O que eu vou fazer? Eu vou tapar os olhos da Naná para ela escolher as cores. Vai, três cores, Naná de guache. Uma. Que legal. Duas. Três. Veja as cores que você escolheu, Naná. Mostra para eles, amiguinhos. Mostra aqui. Laranja. É boa, boa, né, Naná? Boa. Olha, boa. Muito boa, Naná. Sei. Boa. Sei. Olha aqui, filha, o que você pegou. Ah, vocês duas pegaram cores boas. Sim. Não é? Então, vamos fazer assim. Você abre os seus, Naná. Eu vou abrir o da Aninha. Então, filha, você vai pintar aqui a galinha pintadinha com essas três cores, tá bom? Molha bem pouquinho o pincel. E eu vou fazer uma coisa para ajudar vocês. Enquanto a galinha... Isso. Vou fazer uma coisa para ajudar vocês. Eu vou pegar um pote de água para poder vocês enxergar o pincel, tá bom? Aqui, ó. Isso aqui é a água para vocês. Enxergar o pincel e vocês enxugam aqui, tá? Aqui, filha, eu vou te ajudar. Deixa que a mamãe limpa para você. E a Naná, tia, limpa para você. Olha, vejam só. Limpei agora. Que lindo, meu Deus! Eu queria uma cor boa. Boa! Vermelho também é uma cor boa. A Naninha também. A Ana Vitória também tirou uma cor muito boa. E um pouquinho de vermelho também. Tem que usar essas coisas que você tirou. É um desafio, tá bom? Tá fechado, meu Deus! Nossa, deu até um... Fechado com muita força. É, foi fechado a vácuo. Aqui, agora passa o laranja. Aqui, ó. Pinto de laranja aqui em cima. Laranja, meu amor. O pincel teu é mais fininho, né, Naná? Olha que lindo! Olha! Acho que a Aninha tirou a cor parecida com a da Naná. Tirou. Eu acho que é legal. É, mesma cor. Isso, deixa eu tirar. Ah, isso. Vamos virar. Olha, que lindo! Aí, a Aninha terminou. Não, não terminei, não. Eu tenho um cabelo de cabelo. Falou do cabelo da galinha. Mas o cabelo da galinha azul não é laranja? Você vai pintar de azul? É, ficou legal. Ficou. Muito legal. Eu já terminei. Aí, a Aninha já terminou. Mostra o da Aninha, pessoal. Olha, vejam só o da Aninha. Agora vamos pintar o... Não, agora vamos esperar a Naná terminar o dela para a gente pintar o selo, tá bom? A gente fez um desafio de pintar com a mão. Com a mão? Depois que nós fizemos o desafio lá do Lucas Neto, aí a gente pinta a mão, tá bom? Aí a produção vai dar uma folha branca para você e para a Naná para vocês fazerem as suas mãos assim, tá bom? Olha a Naná, está ficando bonita, hein? Você quer esse pincel mais grosso, Naná? Pronto, amiguinhos. A Naná já terminou dela, a Aninha também. Vejam só como ficou. Bem, produção, você e eu temos que votar. Qual ficou mais bonito? Eu acho que os dois, né? Eu voto na Aninha. E eu voto na Paula. Ah, então empatou. Então os dois ficaram lindos. Parabéns, Aninha. Parabéns, Naná. E vocês aí, amiguinhos? Qual desenho vocês gostaram? Vou pintar o Lucas Neto. Agora nós vamos pintar. Ficou muito lindo o seu, Naná. Ficou muito lindo o seu, Aninha. Agora nós vamos pintar o Lucas Neto. Isso. Isso. Mostra aqui. Ai, tem que guardar as tintas. Agora, amiguinhos, elas vão pintar o Lucas Neto. Mostra, Aninha. Mostra, filha. O Lucas Neto. Então eu vou pegar as cores aqui. Uma da Aninha e uma da Naná. Eu vou tapar os olhos da Aninha. Vem aqui, Aninha. Escolhe três cores. Deixa eu ver. Boa. É. 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 Boa. E? Qual? Ué. Vai ter que trocar os dois verdes. Tira eles por causa do chroma aqui, gente. Nossa. Nossa. Olha, filha. Olha, filha. Aí. Vai tirando o teu pincel. Minha mãe tem muito coisa. Olha, filha, que lindo. É isso mesmo. Eu já até sei o que a Aninha vai pintar, aonde ela vai usar as cores dela. Sabe onde que é o super foco, filha? Você pode pintar de vermelho. Viu, Naná? Onde que é o super foco, vocês podem pintar de vermelho. Mais de cor de vermelho. É. E o azul. Só a cor... O teu que é cor de pele, né? Isso, Aninha. É verdade. Fica legal. Que cor que você vai pintar a tua foca, filha? Vou pintar de vermelho. Pode ser a coisa, Naná. Pode? Pode? Pode pintar a sua foca da jeitinha. Isso. Isso, Naninha. Está ruim ainda, Naná? Está ruim. Isso, filha. Que cor que você vai pintar o short dele agora? Vou segurar aqui para vocês, ó. E roxo. Roxo? Esse é azul, filha. Azul escuro. 3, 2, 1... Isso, já. Mostra aí, Ana Paula, Naná. Nossa, que lindo. Olha só. Esse é da Aninha e esse é da Naná. E aí, produção? Vou votar no da Ana Vitória agora. E eu vou votar no da Naná. Empatou! E aí? Você gostou, Naná? Você gostou, Aninha? Eu gostei. Olha a mão da Aninha. Este foi o desafio das... Não, gente. Três cores. Três cores. Não, nós já pintamos a galinha pintadinha. O desafio foi a galinha pintadinha e o Lucas Neto. Sim! Eu gostei, Aninha. Filha, agora vamos despedir, Naná? Vamos despedir dos amigos? Bem, este foi o vídeo desafio das três cores. Espero que vocês tenham gostado. Para você que chegou até aqui no final do vídeo, deixe o like, compartilhe e se inscreva. E siga a gente aonde, filho? No Instagram. E se inscreva, né, Naná? Vocês gostaram da participação da Naná, a prima da Aninha? Espero que sim. Tenho certeza que sim. Porque ela é muito especial para nós, né, produção? Verdade. Beijo, beijo, Aninha. Beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Vai, Naná. Até o próximo vídeo. Valeu!